Olá galerinha do Siga Collector! Hoje nós trouxemos o kit do Habibs com o Snoopy sua turma! Ao todo, são 4 bonequinhos para você colecionar! Essa é a personagem Lucy, com seu vestido azul, seu sapato branco com o preto e é muito fofinha! Seu corpo é feito de vinil, diferente dos materiais utilizados nos brinquedos antigos! Ela tem articulação nos braços, na cabeça, ela mexe a cintura e os pés! Gente, esses brinquedos tem 14 centímetros, olha que enormes! Gente, esse é o menino Charlie Brown, ele é o dono do Snoopy! Ele tem articulação nos braços, olha, move para frente e para trás, os pés dele viram de um lado para o outro, Ele também tem articulação na cabeça e tem articulação também na cintura E agora o cachorrinho mais famoso! O Snoopy, ele é um Beagle, ele foi criado em outubro de 1950 Sua primeira aparição foi em jornais O Snoopy tem articulação em suas orelhas, elas mexem Gente, o Charlie Brown não para de cair! Toda hora eu estou arrumando ele e ele continua caindo O Snoopy também tem articulação na sua cabeça Ela gira Ele também tem articulação em seus bracinhos, olha que fofinhos! Agora é o passarinho Woodstock, ele é o melhor amigo do Snoopy Ele mexe a cabeça e a cintura Eu estou apaixonada nesse bichinho, ele é muito fofinho Uh, 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 olha eu aqui! O personagem Woodstock, ele também é grande, mas tem 10 centímetros Aqui é a nossa coleção completa do Habibs Olha que bonitinhos, são muito fofos Siga as nossas páginas no Youtube, Instagram e TikTok E deixe seu like e siga a Collector! Uhhh! Música 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 Segue aqui algumas opções Para você conseguir seu brinquedo Verifique no Habib esperto da sua casa E siga a Collector!